Olá, para você ligado no canal GOV, seguimos aqui nos diálogos amazônicos, segundo dia de conversas em preparação para a cúpula da Amazônia. E agora a nossa entrevistada é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, agradeço a sua participação aqui conosco e gostaria que a senhora conversasse aqui conosco para falar sobre as principais propostas, as discussões que o Ministério da Senhora trouxe aqui para os diálogos amazônicos e também para a cúpula. Claro, primeiro é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada e é dizer que isso aqui é muito histórico. Eu acho que primeiro de tudo é a gente retomar a democracia, reestruturar o Ministério da Igualdade Racial e ter dentro do nosso ministério uma secretaria voltada para povos tradicionais, comunidades quilombolas. E quando a gente retoma esse lugar e começa a pautar, a gente começa a pensar, primeira coisa, o acesso ao território. Algo que é no nosso país algo muito grave, que desde sempre é uma luta, é uma crise. E a gente retoma esse lugar para pensar uma titulação a nível nacional. Se a gente for comparar, por exemplo, vocês teriam uma ideia, na última gestão a gente teve um território quilombola apenas titulado por ordem judicial. E a gente inicia nos primeiros seis meses com cinco territórios titulados. E o nosso objetivo é chegar a 300 até o final do nosso mandato. Então, isso já é um passo. Depois, quando a gente está aqui construindo com sociedade civil, quem sabe da Amazônia, de fato, é quem mora aqui. É como a gente fala lá no Rio, quem sabe da favela é o favelado. E quando a gente retoma e espera estar aqui construindo a várias mãos, é o sinal de que a gente está com esse diálogo, tendo passos concretos. Bom, um dos nossos primeiros pontos no dia 21 de março, que era o dia do pacote da Igualdade Racial, a gente institui mais uma vez o Aquilomba Brasil, que é esse plano nacional, como eu falei agora há pouco, mas para pensar o que levar e como levar para as comunidades quilombolas. Não somente titulação, mas saúde, educação, cultura, a vida digna e o bem viver, como a gente tem tanto falado aqui. Quando a gente chega aqui a Belém na semana passada, a gente trouxe educação, bolsas de estudos para as mulheres quilombolas, ciganas e indígenas. E essa semana, aqui no Diálogos, nesse momento histórico, para mim, onde a gente está aí construindo coletivamente com tantos outros ministros, com todo o governo, a gente não só assina um ACT com a MDHC e tantos outros ministérios, para a gente poder chegar em Marajó, que tem um dos piores IDHs do país, mas também a gente traz a pauta quilombola firme para esse racismo ambiental, para esse enfrentamento ao racismo ambiental. Alguém perguntava lá fora agora o que é esse racismo ambiental, a gente sabe que isso vai sempre arrebentar no lado mais fraco, como a gente fala cotidianamente, que é o lado das pessoas negras, indígenas, pobres, que são as pessoas que normalmente sofrem as perdas das suas terras e também as destruições climáticas e ambientais. Bom, além desse acordo, a gente sentou já com a Secretaria Estadual da Promoção da Guardade Racial, a gente tem a Amazônia Legal, que 80% dessa Amazônia Legal são de pessoas negras. A gente tem agora um censo que tem um bilhão de pessoas quilombolas no país e um terço deles estão na Amazônia Legal. Então, a gente precisa cada vez mais pensar e pautar. É para isso que a gente vai criar um comitê dentro do Ministério, para a gente acompanhar essas pessoas, além da Secretaria. Então, de concreto, essas três ações e também já estamos em diálogo com o próprio governador, com o prefeito, para que isso saia do papel o mais breve possível. Os diálogos amazônicos, a Cúpula da Amazônia, são eventos que são globais aqui na nossa região panamazônica. Então, como é que o Ministério vai se articular com os outros países, então, para combater tanto o racismo ambiental e outras formas de desigualdades? Perfeito. Perfeito. A gente se articula internacionalmente desde o começo do mandato. Na semana passada, nós estávamos na Colômbia por um outro tema, porém, o tema de quilombolas e terras e acesso também veio muito forte, porque levamos as parlamentares negras conosco pela primeira vez, uma comitiva de parlamentares negras para a Colômbia, para combater e falar também, não só do desmatamento, mas também do enfrentamento ao genocídio dessa população. Então, a gente já tem rodado, já fomos em 16 quilombos, e, além disso, com Juventude Negra Viva, com a Quilomba Brasil, pensando como a gente fecha esse ciclo. Então, tanto aqui quanto internacionalmente. Na América Latina, a gente está aí agora, à frente da Riafro, pensando essas ações e, cada vez mais, um diálogo coletivo, porque sozinha a gente não consegue falar nem sobre racismo ambiental, nem sobre como combatê-lo. E a vice-presidenta Francia Marques, Laura Colombo, tem sido uma grande parceira na reunião que tivemos com todas as ministras negras da América Latina. Esse foi um tema central, tanto o combate ao racismo ambiental, mas também como que a gente salva o nosso meio ambiente. E a Amazônia, se a gente não... As gerações futuras é quem vão pagar por esse preço, como estávamos agora nessa coletiva com Marina e Cida, e a gente falava sobre isso. As mulheres, todas as mulheres que têm sustentado essa luta de muitos anos. Então, acho que agora é a hora da gente cada vez mais se conscientizar e seguir passos concretos contra isso. Obrigada, ministra, pela sua participação. E nós seguimos aqui acompanhando as discussões nos diálogos amazônicos em preparação para a Cúpula da Amazônia. Voltamos ao estúdio.